O que? O que? Quem é a mais gostosa? Quem é a mulher no cucucu? Quem é a mulher no cucucu? Quem é a mulher no cincantal? Você é a mulher mais rica do mundo! Não, só ela! Já falou, já falou, vai a primeira parte! É ela! Toda a gente vai ser com a beleza, não tiverem! É, a gente tá um negócio que a gente for, né? Já tô com medo daquele aparelho de médio... Exato? É? Aquele aparelhinho de médio... O que? Fala! Você sabe! Eu sei! Você pode falar de nada! É a gente! Aquele negócio que vai ser abandona! Dá licença, amor! A única maneira de você conseguir quebrar com a gente é que você sentar escuro o aparelho de barco de estrelas, estrelas! Jurek, vai! Eu tô dando a caixa de filhado! Olha essa caixa! Ah! Deixa a caixa aí! Tem dicas! Ah, quem fez isso é que falava o taco... Pode ser! Vá, vai, vai! Tá vendo? É! E aí... Ok... Vá, vai! Vá. Vá, vai! para o canal, não todo dia mas toda uma descansada aí, certo? para depois, em março voltar com toda a força aí, certo? por que mais? porque eu vou trazer vários conteúdos novos aí, certo? Novos e atrasados conteúdos de game, certo? mas, por enquanto eu estou fazendo saga Street Fight, né? para não deixar o canal parado, certo? mas, muito obrigado a vocês que estão visualizando o meu canal curta e comenta, compartilha, assiste inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo, certo? para quando estiver enviando o vídeo para vocês, ser o primeiro e deixar aquele like legal para nós, aquele joinha, né? então, bora lá para a gameplay assista e vai até o final que a gente vai e depois eu volto e aí e aí e aí Não, 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 não. Não, 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 não assistam até o final dando eu faço mais dois personagens, certo? eu fico por aqui, assistam muito obrigado por vocês assistindo na playlist, certo? estou com uma pequena recessa do youtube para descansar um pouquinho mas até março porque eu vou trazer vários conteúdos novos vários gameplays, certo? porque estou cheio de novidade conteúdos atrasados de Dragon Ball certo? mas com boa causa a gente fazer direito para não ficar um conteúdo meio zoado prefiro fazer direito para vocês como sempre faço no meu cantinho então, fico por aqui uma ótima gameplay para vocês um ótimo youtube para vocês também, certo? uma ótima filmagem para vocês eu fico por aqui no final volto mais uma vez certo? e cortem o game o que você está fazendo? 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 Vamos lá. Corte, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder a notificação do vídeo, certo? E uma ótima gameplay para vocês. 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 Corte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, certo? E vamos continuar com a nossa gameplay do dia. Esse cara aqui é ruim gente, mas estou tentando jogar com ele. Mas enfim... A gente vai ter a nossa gameplay, certo? Até o nosso... Até março, né? A gente vai ter a temporada de 3 fights. A gente vai ter a temporada de 3 fights. E os cavalo, né? E os cavalo de zodíaco, né? O modo soldado aí também, né? Para vocês assistirem com a gente aí. Eu jogar e vocês assistirem, né? No caso. Então... Então... Muito obrigado aí você está visualizando o meu canal, certo? E vocês são show de bola. Então toma um especial na lata. É isso aí gente. Então... Essa é a meta de 2020. Muita gameplay, certo? Para a gente aí. Nosso canal aí, certo? Enquanto eu não trago a gameplay no PC, a gente vai curtindo Street Fight 4 aí, certo? Para o Android. Então... É isso aí. Deus abençoe a todos. Uma ótima live para vocês. Ah, e outra coisa. Eu não estou podendo se inscrever no canal de vocês não, tá? Minha pulmão não é porque... O limite do canal meu, né? O meu canal... O limite aí, tá? Mas... Quando o limite acabar... É do meu canal que é 75 por dia, né? 70 inscritos por dia, né? Amigos por dia, né? Por isso que eu não consigo... Se inscrever no canal de vocês aí, certo? Mas... É... Acabou esse limite aí, certo? Eu vou... Se inscrever no canal dos amigos aí que ainda está pendente aí no meu canal, certo? Então... Vamos continuar essa gameplay e fazer essa justificativa que ele vai dar para vocês, certo? E... Continuamos aí. A nossa querida gameplay aí. Eita... Igual é saco. Quem sabe disso? Vamos nessa. Eu não estou postando todos os dias vídeos, né? Mas... Quando dá, eu posto e lanço para vocês aí, certo? Muito obrigado aí. Mais uma vez. Tá bem? Às vezes eu não falo com a minha voz, né? No gameplay, né? Mas eu sempre estou lançando aí para vocês. Então, amor... Aí depois aí eu vou... Voltar e falar no fundo, como estou fazendo agora, né? Mas olha, na gameplay que vocês gostam. Então... Depois eu vou jogar com a Sakura para fazer um negócio com ela. Na gameplay. Um bloco que eu descobri. Um bloco que eu descobri. Ou que... Todo mundo conhece aí. O nosso querido Hadouken. Aqui... Ah... O meu querido Androide, certo? O meu querido Androide, né? Temporada Street Fight 4. Né? Eu achei no canal do amigo aí. Eita... Isso aqui é Street Fight 4. Certo? Também vou trazer Street Fight 4 no PC, tá? É... Tá? E... Muita gameplay por vir aí do... Nosso querido canalzinho aí, certo? Em março... De 2020. É muita gameplay. Então... Muita gameplay por vir aí. Em março de 2020. Em março de 2020. Tá? Muita gameplay por vir aí. Tá? Então... A gente... Comenta, compartilha aí. Certo? E se inscreve no canal. Certo? Como eu falei antes, né? Não consigo se inscrever no canal dos amigos aí, certo? Porque no limite às vezes é de 75 amigos por dia, certo? Né? E dando eu vou se inscrever com certeza nos amigos aí, certo? Tô falando aí porque muitos não sabem que o limite é 75 por dia aí, né? Vocês vão se inscrevendo no meu canal, gente, porque depois eu vou lá e visito vocês aí, certo? Você pode deixar recado aí no meu vídeo aí, eu vou lá e visito vocês e se inscrevo também no canal de vocês, certo? Não é a maior vontade de eu se inscrever no canal de vocês, não, certo? É porque o limite é 75 por dia, né? Já estou avisando aí. Aí já estou, eita, perdi mais um round só, é isso que eu tô avisando vocês aí, certo? Porque eu não visito vocês todos os dias, né? São 75 por dia, como eu falei, é nóis. Guardando, eu visito vocês aí. Aí, garoto. Então, vamos lá. Eita! Então, vamos lá. Tentar... Eita! Tentar fazer essa nossa... Nossa gameplay. É, não diária, né? Como eu faço, mas... Depois de março, vai ser todos os dias, isso é a nossa querida gameplay. Todos os dias, depois de março, em diante, aí. lectures. Quatro! Tentar! 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 O que é isso? Vem, acho que é só o tosco desse cara, mas vai lá com esse aqui. Eita fuso feia, fuso desse cara é horrível, hein gente? Vamos lá, enfim. Estou me acostumando com ele aí, certo? Ah, tinha um especial aqui no Rio. Mas enfim, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu fico por aqui, certo? Depois eu vou trazer mais um personagem aí. Até a próxima, valeu! Comenta, compartilha. E até a próxima, valeu e tchau! 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 Tchau!